E aí galera, estamos aqui jogando Fortnite, vamos ver se quem hoje consegue fazer aqui, não sou muito bom nesse jogo, mas vamos ver quantos eu consigo matar aqui, vamos lá, tchau, obrigado! O que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Eu sou um monstro, se você se sente como eu, eu sou um monstro, eu vou te ensinar como um monstro. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos lá! Bora! O que você está fazendo? 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 Opa! 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 Opa!